Entrou na área, não vai marcar, a pão do peito é tiro e gol! Música Joga na cabeça, martilheiro webo! Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador A chuteira tá no pé, a torcida tá em pé Esperando a conclusão O juiz vem a pitar, a falta que ela faz no meu coração Bate logo o escanteio seteiro Joga na cabeça do artilheiro que é gol Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador E a galera do solteiro tá na linha do ataque, a TV e o verão É muito mais, é muito mais E quando a bola é lançada é perigo na área É só não dar bandeira e se compara a pressão E rola a bola, meu irmão Bate logo o escanteio seteiro Joga na cabeça do artilheiro que é gol Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador Passa bola vai ter futebol É no frio, no calor, na chuva ou no sol Cada jogo é uma final No estádio, no ginásio ou no meu quintal Tá no sangue, no DNA Na barriga da minha mãe eu já sabia chutar Hoje eu tenho que me desdobrar Bato o escanteio e corro pra cabecear Se liga aí que o nosso jogo agora é de verdade A vida é dura, tem que ter responsabilidade Não dá chutão, bota no chão, cadê a habilidade? O adversário muitas vezes chega na maldade Atividade corre atrás, mas não vai de primeira Quem joga bem apanha mais, não pode dar bobeira Mas se apanhar é o pato a falta e cobrindo a barreira E se a barreira pular, eu meto a bola rasteira Matador, camisa 9, a chiqueira eu sou Se clarear eu vou chutar, eu vou bater pro gol No toque só eu digo tiro logo a zaga inteira Toco e recebo na tabela e bato de primeira Hoje tem jogo, pode dar bola Vem que eu tô livre, sem ninguém na minha cola Hoje tem jogo, toca que eu faço Pode dar bola que eu só meto o golaço Bate logo o escanteio certeiro Joga na cabeça do artilheiro que é gol Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador